Foi só te ver No teu corpo queimado de sol pra incendiar Esse merengue, iô, iô Dos teus lábios eu quero mel Do teu corpo eu só quero céu Vê se não me mata de te esperar Me leva Teus olhos de fogo acendem O céu clareia o chão Eu te arrepia, iô, iô, iô Vai lá com o coração batendo de tesão Me leva Teus olhos de fogo acendem O céu clareia o chão É te arrepia, iô, iô, iô Vai lá com o coração batendo de tesão Foi só te ver E o dia clareou, iô, iô, iô Eu de bobeira, deu farol, me ilumina Peguei carona No teu rabo de foguete, iô, iô, iô Foi uma doideira Meu coração disparou Vou colar No teu corpo queimado de sol pra incendiar Esse merengue, iô, iô Dos teus lábios eu quero mel Do teu corpo eu só quero o céu Vê se não me mata de te esperar Me leva Teus olhos de fogo acendem O céu clareia o chão É te arrepia, iô, iô, iô Vai lá com o coração batendo de tesão Me leva Teus olhos de fogo acendem O céu clareia o chão É te arrepia, iô, iô, iô Vai lá com o coração batendo de tesão Música Vou colar Vou colar No teu corpo queimado de sol pra incendiar Esse merengue, iô, iô, iô Dos teus lábios eu quero mel Do teu corpo eu só quero o céu Vê se não me mata de te esperar Me leva Teus olhos de fogo acendem o céu clareia o chão É te arrepia, iô, 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 iô Vai lá com o coração batendo de tesão Me leva Teus olhos de fogo acendem O céu clareia o chão É te arrepia, iô, iô, iô Vai lá com o coração batendo de tesão Música Música Onde estava você que não ouviu este frego? Não sei se eu devo também te contar Toda a tristeza baía Se transformar em alegria E todos os mistérios do mundo Em um segundo te amar Magia é estar ao seu lado Mas foi o pecado que o Eva veio ensinar Oh, foi na cidade de São Salvador Um dia te vi com risco De quem quer se apaixonar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre te amar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre cantar Leva meu amor, disse que leva É pra alegria Leva meu amor, disse que leva Pro carnaval da Bahia Leva meu amor, disse que leva É pra alegria Leva meu amor, disse que leva Pro carnaval da Bahia Música Onde estava você que não ouviu este frevo Não sei se eu devo também te contar Toda a tristeza a Bahia Se transformar em alegria E todos os mistérios do mundo Em um segundo te amar Magia é estar ao seu lado Mas foi o pecado que o Eva veio ensinar Foi na cidade de São Salvador Um dia te vi com riso De quem quer se apaixonar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre te amar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre cantar Leva meu amor, disse que leva Leva alegria Leva meu amor, disse que leva Pro carnaval da Bahia Leva meu amor, disse que leva Leva alegria Leva meu amor, disse que leva Pro carnaval da Bahia Leva meu amor, disse que leva Leva alegria Leva meu amor, disse que leva Mais uma vez no cenário Nas ruas vivas de Salvador Pro trigo elétrico, trilha a Bahia Alegria, alegria, som de atabaque a bobo Quando as estrelas cochicham no ouvido da lua E pra bem é o céu Som de cristal na avenida Alegria, folia, loucura, pinel Mais uma vez no cenário Nas ruas vivas de Salvador Trigo elétrico, trilha a Bahia Alegria, alegria, som de atabaque a bobo Quando as estrelas cochicham no ouvido da lua E pra bem é o céu Som de cristal na avenida Alegria, folia, loucura, pinel Eu vou, eu vou De norte a sul Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Eu vou, eu vou De norte a sul Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Mais uma vez no cenário Nas ruas vivas de Salvador O trigo elétrico, trilha a Bahia Alegria, alegria, som de atabaque a bobo Quando as estrelas cochicham no ouvido da lua E pra bem é o céu Som de cristal na avenida Alegria, folia, loucura, pinel Eu vou, eu vou De norte a sul Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Eu vou, eu vou De norte a sul Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Eu vou, eu vou Corro de comorena De norte a sul Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Corro de comorena Beijo de uso no passo do canguru Amém 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 Bahia Felicidade Essa negada bonita dançando em Jejá Alguém uma peça e ao xalá Você já viu como é? Você já viu como é? Me dá um beijo lambuzado Amor Afim Com gosto de pecado E dar um beijo lambuzado Amor Afim Com gosto de pecado E dar um beijo lambuzado Amor Afim Com gosto de pecado E um beijinho lambuzado Amor Afim Com gosto de pecado Toda beleza do mundo no canto do povo O novo O novo e a negra a raiz O novo e a negra a raiz Tanta energia rolando no céu da cidade Bahia Felicidade Amém Essa negada bonita dançando em Jejá Amor 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 Com gosto de pecado Com gosto de pecado E um beijinho lambuzado Amor Afim Com gosto de pecado Amor 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 � Frenese Menina da cor da prata, gata se confunde e flor Trance de magia, graça e alegria, de um brilho curta a cor É quando o toque do agogô chama a galera pra dançar Ao som do rufado tambor, um bremaché barbarizar Brilhar o sol sente o calor do sol Frenese balançando a massa, boca de beijo carmin Menta claro o dia, aumenta a euforia, quero esse sabor pra mim Menina da cor da prata, gata se confunde e flor Trance de magia, graça e alegria, de um brilho curta a cor É quando o toque do agogô chama a galera pra dançar Ao som do rufado tambor, um bremaché barbarizar Brilhar o sol sente o calor do sol É quando o toque do agogô chama a galera pra dançar É quando o toque do agogô chama a galera pra dançar Para dançar H backyard E M Nolan E E aí